. 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 E muita presença diária do Pedro no jogo de hoje, né? Quase fez um gol de peito, essa bola agora que sobrou. Jogada em velocidade no primeiro gol, ele foi lá e conferiu. Se apresentando, tabelando com o Luiz Araújo. Rasteiro para o meio da pequena área e foi travado. E aí a banhouro domina. Fala mais atrás agora no Saulo. A pesca da goleada. A garotada entrou com vontade, hein? É. O Mauro disse que tem uma parcela da torcida do Flamengo, tem uma parcela da torcida do Bruno Negra. E é bem exigente. Quarenta e meio da segunda etapa. É. Faz o passe de lado. Valnei um pouquinho mais atrás, preferiu a inversão aqui no banco. Acionando. Chegada para o lado direito de Aia Banhouro. Levantou na boca do gol. Está por dentro. Domina outra vez ali na intermediária do Valnei. De pé canhoto, uma boa fatiada. Inverteu na Iá Banhouro. Ele chegou na ponta. Levantamento. Pega no Ayrton Lucas. Para botar pimenta no jogo. E olha, o Alexandre sem medo, hein? Não sei se exatamente foi. Deve ter sido uma mudança por tática e não por lesão. Olha o Bangu. Olha o cara aí. Ia, iá. Na inversão. Na área. Atira a defesa da portuguesa. Já na prima. Olha a boa jogada aqui dos zagueiros trabalhando. O Renatinho também fazendo a mesma função, né? Com a camisa 8, curiosamente, do Bangu também. Bola na esquina ou não? Escreve aí que eu quero saber. 6.300 likes. Vocês são demais. Parceria nossa é demais. Aproveita para se inscrever. O Google parece mais lento. Mas não é necessariamente um time de alta idade, não. Apenas um quinto do elenco do Bangu tem mais de 30 anos. Mas parece um time um pouco pesado, né? Portuguesa de São Paulo. Volta redonda. Olha o Bangu. Olha a Ia, iá. Cruzamento na área. Não tinha nem. Olha a portuguesa. Ela enfia. Atá, chegou bem o Ia, iá. Na cobertura. Professor leu antes, hein? Alexandre... Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL